O aumento do preço dos alimentos está a agravar a insegurança alimentar na África do Sul. Uma crise que volta a agitar o fantasma da insurreição de há um ano e que, de acordo com a organização Food Forward, todos os meses, vede o acesso de 30 milhões de pessoas a produtos alimentares básicos. Com a inflação em junho a atingir os valores mais altos dos últimos 13 anos, os consumidores sul-africanos veem o preço do cabaz alimentar básico subir para valores incomportáveis. Quando comparado a 2021, só o óleo vegetal, um dos produtos mais afetados pelo impacto da guerra na Ucrânia, aumentou em 69%. No terreno, os consumidores dizem que a carteira já não dá para os maios de subsistência. O fraco crescimento económico e o desemprego, agravado sobretudo com a pandemia de Covid-19, são de acordo com as estatísticas nacionais os principais obstáculos à segurança alimentar na África do Sul.